Da matéria, eu vou dar umas dicas sobre as provas do vestibular que está chegando aí. Por favor, Elisa, eu tô ficando louco. Vai, fala. Então, Luca, a primeira dica. Não é pra ficar louco. Vocês têm que estudar todos os dias o mesmo conteúdo que foi dado na escola. Segunda dica. Leiam diariamente revistas e jornais. Os temas da atualidade sempre caem em questões de vestibulares e em redações. Nos dias anteriores às provas, façam apenas revisões. E não entrem em desespero pra tentar aprender muitos conteúdos em poucos dias. E principalmente, gente, durmam bem. Pois é durante o sono que o cérebro processa e assimila tudo o que foi aprendido durante o dia. O quê? Alguma dúvida? Não, você não acredita, Juju. Ela queria te tirar da banda só porque você não tava lá hoje de manhã. Ih, que mulher estressada, gente. Que isso? Mas me conta, a reunião foi, assim, super importante? Não, Juju. Imagina, eu só queria experimentar os novos penteados. Ah, mas a gente não pode negar que os cabelos ficaram lindos. Ah, beleza. Ficaram lindos, Tati. Mas a gente vai viver de penteado bonito? Pô, show que é bom não marcou nenhum até agora. Não, sabe o que eu acho? Essa linda glitter é super exigente. Mas agora, mostrar trabalho que é bom, até agora eu não vi nada. Não marcou nenhum show pra gente. Isso eu também acho. Eu acho também que a gente devia ir lá. E como é que ela diz mesmo? É, rasgar o contrato dela. Não, 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 gente. Vocês não acham melhor pensar um pouco mais? Poxa, eu sei que ela ainda é uma louca, sabe? Mas ela é competente. Eu tenho certeza que ela tá aprontando alguma coisa muito boa pras delícias. Ah, eu não acho não, Tati. Pô, se ela tá sendo exigente, assim, com a banda, eu acho que a gente também tem que ser com ela. Ou seja, se ela não marcou nenhum show até agora, a gente tem que ir lá e rasgar o contrato dela. Quem tá a favor? Eu. Por favor. Três contra um, a maioria ganhou, Tati. Não, não, gente. Vocês têm certeza que não é melhor pensar um pouco mais? Não, não, não tem discussão. A maioria ganhou, a gente vai lá rasgar esse contrato agora. Não, 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 gente. A maioria é burra. Bora, vai. Bianca, beleza? Que cara é essa? Ah, nada demais, cara, que... Eu tô emocionada com a letra dessa música. Você quer ouvir? Quero, quero sim. A letra não é irada? É muito bonita, sim. Vamos chegar de tristeza? Posso contar uma piada? Dá uma risada? Senta aí, ó. O português foi no médico, aí ele falou, eu coloco o dedo na barriga, dói. Eu coloco o dedo no ombro, dói. Eu coloco o dedo no pescoço, dói. Aí o médico examinou e deu o diagnóstico. O senhor tá com o dedo quebrado. Que piadinha mais preconceituosa, né, cara? Vem cá, você já parou pra pensar nisso que você disse? Faz o seguinte, se coloca no lugar dos portugueses, você ia gostar se zoassem assim da sua cara? Não. Digo. Bom, Bernardo, a gente já tá super em cima da hora. Relaxa, daqui a pouco eu vou instalar, meu. Bia, Bernardo, que bom que peguei vocês aqui. Pô, a gente tá indo pro ensaio já, quer uma carona? É, mas não tem mais ensaio. Ué, e por que não? O que aconteceu? Bom, em função de tudo que sejam nos jornais, dessa divulgação super negativa, eu, infelizmente, vou ter que cancelar o contrato de vocês. Peraí, o quê? Peraí, Renato, você não pode cancelar o nosso contrato assim de uma hora pra outra, por causa de nada, sabe? Você não pode fazer isso, velho. Eu não posso, você não vai me envolver nesse escândalo. Sua família manchete nas páginas dos policiais, Bernardo. E daí? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, velho. Fora que eles não são culpados, sabe? Velho, você não pode fazer isso, Renato. Corta ser verdade ou mentira. Essa história que imou você pro público. Não, mas, Renato, a gente tem um monte de shows marcados ainda. Não tem mais. Todos os produtores estão cancelando os shows de vocês. Mas, peraí, não tem nada que a gente possa fazer, nada. Não tem um jeito, cara. Infelizmente, não. Acho que a sua carreira de música acabou aqui, Bernardo. Eu não acredito, velho. Não pode ser. Eu sinto muito. Tchau. Nossa, eu tô mega preocupada com o meu pai agora. Você tá preocupada com o seu pai? Claro, né, Bernardo? A empresa dele investiu um monte na nossa dupla. Tô com medo dessa confusão ter sujado pra ele também. Tchau. Tchau.